Rádio Televisão Timor-Leste Empresa Pública, e domingo foi nela a emissão, também causa a inundação. Mas a RTT garante funcionamento onde transmite informação para o público. O Dambot, e o Dambot, e o Domingo, resulta a Rádio Televisão Timor-Leste em uma seta inundação, também nela a emissão durante a loura de idade. Presidente RTT-LP, Francisco da Silva, Gari, retém. Mas que retém a inundação, mas o esforço que garante funcionamento e emissão não continua a garantir informação para o público. Secretário de Estado de Comunicação Social, Meri Silvio Vinala Cara em Coraza, funcionário RTT-Li, Rody Halaknar, mesmo a solução difícil, também equipamentos de barra que macavaria causam a Rússia inundação. Governante em Rússia para o público, ato que compreende a situação que não há horas na RTT-Li enfrenta. Tânese Bucameus, rodeia a situação que a RTT-Li enfrenta. Timóteo Guzmão, João Guterres, com a RTT-Li.